Estamos de volta e agora vamos ouvir o Evangelho dessa terça-feira, dia 9 de fevereiro. O Evangelho de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se junto a Jesus e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus, em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar na praça, não comem nada sem se lavarem e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram-se então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse, o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E dizia-lhes, sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus para afirmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isso é oferta, não o deixais fazer nada para o seu pai e mãe. Assim, anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição que transmitistes e fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Ah, gente, vamos combinar? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Sempre, né, os escribas e os fariseus seguindo Jesus e vigiando tudo que ele fazia. O lavar-se, o lavar as mãos, não era por motivos de higiene ou por uma urbanidade, mas tinha um significado religioso de purificação. No livro de Êxodo, a lei de Deus prescrevia que a purificação dos sacerdotes, antes de suas funções cultuais. A tradição judaica tinha ampliado a todos os israelitas para antes de todas as refeições, querendo dar a estas um significado religioso que refletia nas bênçãos como elas estavam acontecendo. E isso, então, traz para a parte moral. E os fariseus começam a falar, os discípulos seus não estão lavando as mãos. E Jesus, então, fala, tem que olhar por dentro. Vocês estão cuidando demais da parte de fora e não estão cuidando da parte de dentro. Que essa reflexão fique para você hoje. Todos os pedidos de oração que a gente recebeu, eu vou colocar aqui junto, porque o nosso tempo hoje está muito curto. Mas lembrando a você que Deus é aquele que sonda os nossos corações. Deus vê o nosso coração. E isso é o mais importante. Independente se está lavando a mão ou se não está lavando a mão. O seu coração está limpo. Senhor, hoje nós te entregamos cada pedido, cada pessoa que mandou o seu pedido de oração e que não mandou, mas que está no seu coração. Derrama, Senhor, poderosamente o teu amor, o teu cuidado no seu tempo. Realize cada desejo de cada pessoa e de cada pedido. E assim, o nosso programa de hoje chega ao fim. Obrigado pela sua companhia nessa manhã. Obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Espera, mãe querida, de teu filho a luz Nossa Senhora, serva pequenina Da graça divina, singela morada Vem nessa hora com o manto santo Enxugar o pranto de nossa jornada Covid mata Isso é muito bom É mais que é só